Se você no canal, ative o sininho de notificação, curta e comente. Todos nessa vida temos um sonho. Uns fáceis de ser realizados e outros impossíveis, mas... Todos os dois, se você quiser. Se você tiver fé em Deus, todos os dois podem ser realizados, mas para isso, você não pode dar ideia a ninguém. Você não pode ouvir a ninguém para que seus sonhos se tornem realidades. A partir do momento que você luta pelo seu sonho, que você vai atrás daquilo que você quer, pode ter certeza que mesmo aqueles impossíveis, se você tiver fé em Deus, eles virarão realidade. Então, nunca deixe, presta atenção no que eu vou te falar, nunca deixe as pessoas destruírem os seus sonhos. Porque hoje em dia, nós vemos muito isso. Você conta seu sonho para alguém e as pessoas falam, ah, para com isso, vai fazer outra coisa. Isso não vai acontecer na sua vida, isso não é para você, não é assim. Que muitos falam, então, se você quer realmente isso aí que você sonhou, isso que você colocou em mente, isso que Deus colocou na sua vida, pode ter certeza que isso se tornará realidade. Mas para isso, você tem que deixar as pessoas de lado, pessoas negativas, que querem, de qualquer custo, fazer com que seu sonho não se torne realidade. Sabe o que você deve fazer com essas pessoas? Afasta-se. Afasta-se dessas pessoas, não escute o que elas têm para dizer sobre seus sonhos. Você pode até conviver com essas pessoas, mas sempre que elas vinherem tocar nesse assunto, que você não vai conseguir, que você não vai fazer isso, que você não vai fazer aquilo outro, afaste-se de imediato. Porque isso atrapalhará você realizar os seus sonhos. Tudo o que você quiser na sua vida. Hoje em dia, nós temos que fazer em silêncio tudo o que você quiser para a sua vida. Planeje em silêncio, faça em silêncio, porque na maioria das vezes, as pessoas vão falar para você não ir atrás, vão falar para você não fazer isso, não fazer aquilo. E, enfim, vão acabar atrapalhando todo o projeto que Deus tem para a sua vida. Então, se você tem um projeto, se Deus colocou algo na sua cabeça, se Deus colocou um sonho na sua mente para ser realizado, corra atrás, siga em frente, que em breve ele se tornará realidade. E essas pessoas que estão aí falando contra você, contra seus sonhos, contra os seus desejos, terão que ver as maravilhas que Deus fará na sua vida. Mas, para isso, como eu falo em todos os outros vídeos, você terá que batalhar, você terá que lutar para que esse seu sonho se torne realidade. Então, mãos à obra, está esperando o quê? Não existe impossível que Deus não possa se tornar realidade na sua vida. Deus é especialista em impossível. É nessa área que Ele mais faz. É nessa área que Ele mais faz o milagre dEle. Então, você está esperando o quê? É no impossível que Deus trabalha. E é na sua vida que Ele quer realizar esse impossível. Então, corra atrás, não dê ouvido para as pessoas com pensamentos negativos. Faça a sua parte. Faça tudo o que for necessário para você realizar esse sonho que Deus irá fazer a parte dele. E, em breve, você terá tudo o que você deseja para a sua vida. Todos os seus projetos que as pessoas falaram que é impossível se tornará realidade.